De volta com o nosso Você Bonita e hoje dia 30 de dezembro, último programa do ano, última sexta-feira do ano e a gente tá fechando em grande estilo, né? Se você não curtiu ainda a primeira parte do programa, tá chegando agora? Hum, a gente teve um show com barmans que vão ficar no programa durante todo o tempo, vão servir a gente. Ensinaram drinks naturais deliciosos e deram um show aqui no Você Bonita. Mas agora você não vai sair daí, né? Porque o assunto é muito legal. Quem é que não quer entrar no ano de 2012 com tudo que tem direito? As coisas boas, as melhores coisas. Só que tudo isso depende da gente um pouquinho também, não depende não? É, depende. E pra gente saber o que a gente tem que fazer pra entrar no ano de 2012 assim, tão bem, tão alegre, tão feliz e com tantos objetivos positivos, é que eu recebo, pra fechar o ano junto com a gente, ela que é uma convidada muito querida e muito especial, a terapeuta Lucy Gameiro! Oi! Obrigada por ter vindo! Seja bem-vinda! Que bom, viu? Vai ser o máximo. A gente tinha que fechar o programa, tinha que fechar o ano com a Lucy que arrasou no ano de 2011, que veio e acho que pôde mudar um pouquinho da vida das pessoas, né? Eu acho que esse é o seu, sua missão, o seu objetivo. Eu acho que a gente consegue mudar bastante, as pessoas que assistem conseguem aí captar todas essas suas informações e ó, guardar no coração, né? Vamos lá! O que que a gente vai aprontar hoje que essa mesa já tá diferente, hein? Tá, né? Tá, tá o máximo. Hoje nós vamos fazer alguns, a gente dá o nome de ritual, mas na verdade não é bem um ritual, é assim, é aquela historinha lá, o que os olhos não veem, o coração não sentem? Pra nós é, vamos ver como os corações sentem. Perfeito. Minha primeira dica pro ano, né? Eu acho assim, como é que a gente vai começar uma coisa nova sem dar vazão ao que aconteceu ao antigo? Perfeito. A gente precisa colocar algumas coisas no lugar. Tá. Uma dica que eu dou, fazer primeiro uma listinha em casa, essa aqui tá grande, gente, mas olha, você pode fazer do tamanho que você quiser, tá? Então assim, uma lista de coisas negativas que aconteceram em 2011 com você. Aquilo que você não quer mais lembrar, você não quer guardar, você não quer que aconteça de novo. Vamos dar um exemplo, suponhamos, ah, tive um acidente de carro, sei lá, qualquer coisa. E pode ser alguma coisa que aconteceu com alguma outra pessoa e que você não quer que se... Não, não, tem que ser só com você. Tem que ser com você, no máximo com a sua família, que envolva a sua família, mas que você tenha ligação direta. Perfeito. Feito isso, Carol, né, você fez a sua listinha, é um desabafo, você colocou tudo ali, tipo, não quero mais, tipo, ficar devendo no banco, eu não quero mais discutir com a minha família, enfim, né? Cometer o mesmo erro. Cometer o mesmo erro. Então é tudo que você quer que saia do seu inconsciente nesse momento. Tá bom. Você não quer que faça mais parte disso. Feito isso, você escreveu bonitinho, tem aquela historinha que a gente deve virar algumas páginas. Neste caso, além de virar as páginas, nós vamos arrancá-las, rasgá-las e queimá-las. Sério? Porque aí some do universo, entendeu? A simbologia é essa. Você fazendo isso, você está automaticamente destruindo isso do universo, ele não existe mais. Não existe mais. Você tirou do seu emocional, passou por um papel que é material, aí você pega a sua listinha, rasguei, né, rasguei aquela página da minha vida, coloquei aqui. Além disso, nós vamos queimar lá. Crianças não façam isso. É, não, pede pro papai e pra mamãe. Quando você coloca o fogo, simbolicamente ele representa isso, a destruição daquilo. Entendi. Isso não existe mais, isso já virou pó novamente. E como a gente está vendo essa situação, automaticamente o nosso inconsciente a gente apaga. Porque os olhos veem, o coração sente. Isso pra mim não existe mais. Tá. Tá, entendi. Então isso aqui... Queimou, vai embora. Isso aqui é a primeira fase, eu acho que pra você começar bem, se leva das tranqueiras, daquele lixo todo emocional. Sem dúvida. Aí nós vamos pra uma segunda. Tá. Isso aqui se chama a roda da fortuna. Certo? Vamos mostrar pra levantar? Vamos dar. Menino, vocês preferem que a gente levante ou que deixe na mesa? Tá bom assim, Carica? Tá. Ó, é um círculo. Por que um círculo, Carol? Porque o círculo é o símbolo da transformação. Aqui nada começa, nada termina, tudo se transforma. Entendi. Então isso aqui é baseado nos princípios da filosofia oriental, dos chineses, tá? Que eu gosto muito, sou adepta. E que você vai contar já já por que que você passa o Réveillon de Preto, né? Vou, todo mundo fala pra você ver agora, meu agulha. Eu tô ouvindo agora, gente. Não, não, é porque a Lucia, ela vai explicar por que que ela passa o Réveillon de Preto e eu quero saber. Olha aqui, por que que o círculo é vermelho? Por quê? Porque o vermelho pros chineses é poder. É aquela garantia de sucesso. Eles recebem os salários deles em envelopes vermelhos. Jura? Ah, a gente podia fazer isso aqui também. Então, e aí você... O lerite. O lerite. Vem no envelope vermelho. Aí tá escrito em preto. Aí eu justifico a minha roupa de preto. Pros chineses, a cor preta é a cor do início de tudo. Você pode olhar, todas as escritas chinesas são em preto. Sim. Vermelha pra dar um toque de garantia de poder. Então, eu sempre passo de preto porque eu quero iniciar de novo. Apesar do nosso costume ocidental é branco, é paz. Lindo, maravilhoso. Mas eu gosto de sentir essa força de que tô iniciando de verdade alguma coisa. Entendi. Então, quem quiser passar o ano novo de preto, não tem problema. Não. Pelo contrário, tem que ter esse espírito oriental de iniciar mesmo um novo ano, novas realizações. Atitudes, realizações. É que assim, na verdade é o brasileiro que tem essa coisa de passar de branco, de Réveillon, né? É verdade. Nos outros lugares isso não é assim. Mas pros chineses, eles preferem como iniciar o ano com alguma coisa em preto. Pra simbolizar mesmo o início. Perfeito. Isso que você deve escrever em preto, na sua roda da fortuna. Então, a gente vai dividir em quatro. Eu divido. Eu fiz duas. Pode ver que a sua tá diferente da minha. A minha tem mais. É verdade. Aqui tem oito. Porque assim, sabe o que eu já percebi? Meninos, eles são mais focados, né? Então, detalhes são mais pra nós meninas. Então, essa seria uma roda da fortuna para os homens. Para os homens. E essa para as mulheres? Entendi. Não desmerecendo, meninos. Mas eu sei que às vezes eles se confundem um pouquinho se você subdividir demais. Verdade. Então, finanças pra ele já é dinheiro e acabou. E acabou. Pra gente, não. Pra nós pode ser uma joia, pode ser, enfim. Pode ser um presente. Então, mas aí assim, o importante é você dividir isso, como eu coloquei aqui, a área da saúde, finanças, lazer, família, na sua, que tá mais completinha. Então, nós temos saúde. Saúde. O que eu quero pra minha saúde pro ano que vem? Já imagina isso. O que você quer? Por exemplo, a gente colocou a foto de uma esportista. Você quer praticar esporte? Porque de repente a sua saúde tá ótima, mas falta um esporte. Um esporte, tá. Família. Na área da família. Uma foto de uma família... Uma família. Você vê que eles estão felizes, juntos, ali compartilhando alguma coisa. Amigos. Ai, que legal. Então, quando você montar a sua roda da fortuna, você vai... Lembra aquela história do caderno do sonho? Lembro. Isso aqui é um compacto, tá? Gostei. Porque isso aqui, depois, você vai colar em algum lugar, vai pendurar em algum lugar que você possa ver. E aqui a gente vai colocar uma foto nossa no centro, né? Isso, o centro, né? Que eu coloquei aqui. O centro sou eu. Por quê? Porque eu quero que tudo isso converta para o centro. Eu quero que tudo isso da roda venha para o meu centro interior. Entendi. E a gente pode colocar mais de uma imagem? Pode. Isso aqui eu fiz para você ter uma ideia. Tem umas coisas legais aqui. O apartamento, né? O apartamento de energia. Pode ser... Pode ser dinheiro, né? Aí a gente põe um apartamento. Gente, espiritualidade. Vamos pensar na espiritualidade. O ano de 2012 vai ser o ano do dragão de água. Esse é um ano que os chineses aguardam muito. Por quê? Assim, o nosso último ano do dragão foi em 2000. Foi o dragão de metal, onde era o dragão da destruição. Lembra que teve aquela história do bug, do milênio? Lembra. Todo mundo ficou desesperado, tá? Depois de 12 anos, vem o próximo dragão, que é esse agora, em 2012, o dragão de água, o dragão da sabedoria. Então é um dragão bom. É ótimo esse dragão. Ele é maravilhoso, assim. Olha... O dragão simboliza poder, riqueza, finanças. Vai ser ótimo pra negócios. Só que, usando sabedoria. Tá. Na bruta, dragão com brutalidade vai se dar mal. Entendi. Então a gente vai precisar usar muito. Só vamos conseguir converter tudo isso em coisas boas se a gente oferecer coisas boas. E usar, né? Nossa... Pensar, né? Colocar a cabeça pra pensar. Mente brilhante. Então nessa parte, por isso que eu falo, espiritualidade. Tudo bem, é ótimo pensar em dinheiro, em carreira, em viagens. Mas vamos dar um foquinho a mais pra espiritualidade. Vamos fazer uma reflexão. E quando a gente fala espiritualidade, né, Lucia? A gente não tá falando de uma religião. Não, não, não. A gente tá falando da religião que você tiver, da fé que você tenha, mas que você se volte para a sua espiritualidade. Pra pensar sempre em fazer também coisas boas pras outras pessoas, não é verdade? Coisas boas pra você. Tem muita gente que adora ajudar os outros, mas que também não se ajuda. Ah, não tem? É o que mais tem. Ah, eu adoro, sou uma pessoa muito boa, eu ajudo todo mundo, mas você não se ajuda. Aí você tá sempre tristinha, tá sempre com algum probleminha pra ser resolvido. E aí também não adianta. Então eu acho que quando a gente fala de espiritualidade, a gente fala disso também, né? De sermos mais humanos. Olha, vai ser, que eu te falei, ano do dragão de água, né? Um ano de desapego. Então as pessoas começam a fazer uns treinamentos aí pra se desapegar. Por exemplo, lá na minha clínica, é comum alguém chegar lá e falar Ah, Lucia, essa minha dor de cabeça não me larga. Eu até brinco, eu falo, bom, se é tua, leva embora, porque eu não vou querer pra mim. Entendeu? Então você vê que é uma pessoa tão apegada que tudo ela usa o meu. Que até a dor de cabeça... Ah, entendi. Tudo é meu. Tudo é meu. A dor de cabeça é minha, o meu celular, o meu marido, o meu filho. Então a gente fala, parece bobeira, mas através das palavras você entende a pessoa. Então eu tô falando assim, é comum você falar assim, né? O celular, a dor de cabeça, não é seu. Disse apega mesmo, né? Opa! Olha o que chegou aqui! Olha o que chegou! Ai, que beleza! Qual que você quer, Lucie? Ai, eu gostei desse aqui. É, a Lucie vai pelas cores, né? Eu vou pelas cores. Deixa eu ver, deixa eu... Eu acho que eu vou querer esse aqui, ó. Nossa, mas tão lindos, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Chique, né? Vocês viram? Quero todo dia ano novo aqui no programa. Vamos, meninas? Todo dia vai ter ano novo aqui. Hum, cara, de tachos, não pode falar nada aqui. Não é muito bom? Muito bom. Olha que delícia, acho que tem tangerina. Nossa, os meninos estão arrasando hoje nos drinks. Muito bom. Vamos deixar aqui que a gente vai bebendo enquanto a gente conversa. Agora, o que a gente vai fazer com a nossa Roda da Fortuna, depois de pronta? Isso aqui você vai colocar no lugar que você possa visualizar. Tá. Eu indico, assim, a porta do banheiro, do banheiro, do armário. Ah, bom, vai falar do banheiro. E aí, pra finalizar, a gente purifica com a água. É? Aquele ritual do água. O pessoal não fala pular sete ondas. Quem não tem o mar perto de casa, tenha banheira, tome um banho de imersão. Não tenha banheira, coloque o seu pezinho no escaldapé, na bacia. Não tenha bacia. Um copo de água. Lembra a nossa pauta sobre cristais de água? Lembro que as moléculas... Água energizada, faça uma vibração, coloque perto de uma música agradável, de uma oração, de uma prece, e tome essa água no simbolismo de purificar a sua alma. Quem vai passar na praia, deve pular as ondinhas. A água é o símbolo da vida, né? Da purificação. Você vê que é gerada dentro de um líquido amniótico, o batismo é feito pela água. Então, a água sempre, sempre vai te lembrar a purificação. Você nunca tinha pensado nisso? Do neném ali, feto girado no líquido amniótico? É, se você olhar a água dentro... Olha que interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado da água. Dentro da religiosidade do mundo, ela é fundamental em tudo. Tudo que você quer iniciar novamente, você não vê no batismo? Como é que você se reinicia? Através da água, eles te batizam. É verdade. Como é que você se purifica? Através de um banho. E pra iniciar, todos os anos você sugere que a gente faça isso? Ou esse ano em especial, porque é o ano do dragão, como você explicou? Não, eu geralmente faço isso todos os anos, né? Mas assim, vamos dar um pouquinho mais de importância pra água mesmo. É um ano que vai ser muito bom, gente. Vocês podem ficar tranquilos que os chineses estão agradecendo de joelho pelo dragão de água. Olha que bacana. Então, vamos mais uma vez valorizar a nossa água, né? Então, vamos terminar com a nossa água, né? Vamos terminar com a água. Amo a água, a água é muito bom, tem que beber o dia inteiro. Pronto, pode finalizar também com a sua água. Não é tudo? Gente, a Lucy é tudo. Ficaria aqui, ó, até 2012 conversando com você. Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada. Eu amei, eu acho que assim, a pauta serve... Claro que cada um vai dar o seu toque, quando a gente tá falando de uma terapia alternativa. Mas o mais importante é que você acredite e que você faça com o coração, né? Que você faça acreditando naquilo. Quando você coloca no papel, quando você coloca o sonho, como você contou no caderno dos sonhos naquela ocasião, que você coloque com a maior sinceridade do mundo. Porque aí sim, você vai receber tudo de volta. Você, nós somos os nossos maiores fãs, né? Verdade. Só pode. É isso mesmo, é isso. A gente tem que se gostar, se amar. Cada dia agradecer por sermos nós mesmos. Graças a Deus. Verdade. Obrigada, Lucy. Obrigada, amor. Por esse ano aqui. Olha, eu que te agradeço. Um feliz ano novo, maravilhoso. E queremos tê-la aqui sempre, em 2012. Porque a Lucy só tem coisa boa pra ensinar pra gente. Obrigada mesmo, viu? Um beijo enorme pra sua família. Que são os fofos, queridos, o Alexandre, seus filhos lindos. Obrigada. A Lucy tem assim, tutututututu. Coisa boa, família grande, é uma delícia. Eu vou passar pra vocês o telefone, o contato da Lucy. Ela que tem diversas terapias alternativas. Faz um trabalho muito bacana. A clínica dela é muito legal. Se você se interessou, vale a pena. Acesse o site www.atitudedeviver.com.br O telefone é o 5083-8535. 5083-8535. Muito obrigada. Beijo. Mais uma vez. Obrigada. E até 2012. Até 2012. Pô, beleza. Eu já vou pro lado de lá, né? Porque daqui a pouco a gente vai ter nosso suquinho. Vamos, vamos conversar com os nossos amigos? Vamos. Olha lá. Carica! Meu Deus, onde você tava? Ele saiu do bar. Adorei isso. Muito bom, hein? Muito bom. E aí? Como é que estão as coisas por aí, meninos? Tudo certo? Tudo certo. Já serviram minhas meninas? Já, né? Mais alguns aqui pra aqui. É, porque minhas meninas sabem, né? O programa é Você Bonita. Tenho as minhas meninas todas bonitas. Meus câmeras queridos. Menino, vocês já experimentaram também? Queca! Você também tem que experimentar nos coquetéis de hoje, hein? Pra gente entrar com tudo em 2012. Vamos fazer. Dá tempo de fazer mais um, diretora? Rapidamente? Dá? Vamos fazer um bem rápido, que depois eu vou pro meu suco e aí a gente vai fechar o programa aqui com vocês. Tá. Vamos lá. Um bem rápido, assim, diferente. O que você achar bem legal. Fique à vontade. Vamos pegar então o quê? Laranja. Aí esse é lima da pérsia, né? Lima da pérsia. Hum, adoro lima da pérsia. Nossa, que bom. É um toque de lima. Beleza. E aí? A gente pode colocar um pouquinho de adoçante. Adoçante. E dependendo da quantidade de frutas, você não tem nem a necessidade de adoçar, sabe? É, né? E daí fica mais natural ainda. Com frutas doces. Uma fruta mais doce. É, elas estão doces, sim. Não, e todas essas, é tão na época, né? Então, o morango, que às vezes tá bonito e outras nem tanto. Nosso país favorece muito. Exatamente. É, coisa boa. Tem fruta o ano inteiro. E eu brinco com os meninos, é verdade. Eu vou na feira toda semana. Gente, que delícia que é a feira, né? Comprar fruta na feira, não existe nada melhor. A gente tá pensando em abrir um bar na feira, você acha que... Ah, eu vou abrir um bar na feira? É, quem sabe. Eu acho que o pessoal vai gostar, né? Ah, mas ai, vocês colocam água de coco também. O que vocês acham que colocam água de coco também? Não tem coquetel, é só água de coco também. Olha, fechado. Aí vocês me convidam. A gente vai fazer uma matéria lá com vocês no bar da feira. Vamos, fechou. Tá bom? Combinado. Bacana. A gente faz essas temáticas, então... A fruta é diferente pra fazer coquetel é legal, né? É verdade. Eu tô muito criativo. Vocês passarem um dia lá no Mercadão fazendo, vai fazer uma festa. No Mercadão, o que não falta é fruta, né? É verdade. Hum, uma delícia. Esse aí ficou bacana também, hein? Esse é com cravo da Índia. Ah, e você colocou um cravo? Isso. Pra dar um toque, uma especiaria, assim, com o cravo. Vocês viram? Os meninos trouxeram, além das frutas, o hortelã, alecrim, pimenta, cravo, manjericão, gengibre. Olha, dá pra brincar com tudo. Isso que é o mais legal. A gente quis trazer, claro. Obrigada. De nada. Hum, mais uma vez. De nada. A gente usa especiaria pra ser um pouquinho do convencional, né? Pra não ficar só fruta, assim. Nossa, mas esse ficou incrível, incrível, incrível. Hum, maravilhoso. Diretora, tá perdendo tudo a diretora, porque ela fica lá no suíter, né? Ela fica aqui no meu ouvido. Ela não pode bromear nada. Diretora, depois você vem experimentar. Meninos, parabéns. Deixa eu dar aqui, ó. Distribui, distribui. Simone, querida, pode ter o seu aqui, vem? Pode pegar. Uma delícia. É ano novo. Se vocês quiserem, pessoal, pode continuar servindo. Fabinho, esse é seu, Fabinho, querido. Olha pra você. Dá pro queca também. Esse coquetel que tá com uma... Olha, tem mais aqui, ó. Olha que lindo. Hoje é festa, tá? Hoje é ano novo, último programa do ano. A gente vai arrasar. Meninos, mais um. Mais um. Mais um, ó. Luciano Lucas, dá pro queca esse aqui. Pronto. Quero dizer o seguinte. Que a gente quis convidar vocês, mais uma vez, eu já passei o contato com vocês, tudo. Vai estar lá no nosso site. Quem precisar depois, entra em contato com a gente. Quero só dizer que a gente convidou vocês pra estarem hoje aqui, exatamente pra trazerem essa alegria, porque é o último programa do ano, última sexta-feira do ano, e a gente quer entrar no ano de 2012 com essa alegria, com esses coquetéis, com esses drinks, com esses brindes. Isso é muito bom, né? Eu vou fechar o programa com vocês, mas antes eu vou lá pro meu suco. Já venho, tá bom? Tá legal. Beijo, meninos. Até daqui a pouco. Meninas queridas, minhas carolzetes. Cadê as carolzetes? Carolzetes se unam e depois vocês vão pra lá no bar. Eu vou fechar o programa com um brinde nosso, tá bom? E agora a gente vai pro suco voando, né, diretora? Suco de hoje, pra gente fechar o ano, é um suco pra combater a insônia. Tem que entrar em 2011 dormindo bem. Pode rodar. Vamos precisar pro nosso suco de hoje. Três folhas de couve, receitinha na tela. Quatro cenouras, meia maçã, um punhado de salsa, e a couve você pode colocar também em forminhas de gelo, como eu já ensinei pra vocês. Então a gente vai fechar com um suquinho, porque a gente não pode esquecer do nosso suquinho. Sobe o som! Beijo pra doutora Liliane Ulferman, que mandou os sucos dessa semana. Site dela, doutoraliliane.com.br Experimentar o suquinho. Esse suquinho pode ser transformado em coquetel, viu? Pode! Bom, né? Foi bom. Seguinte, o programa tá acabando, mas não acabou ainda não. Vem pra cá. Carolzettes! Podem vir, Carolzettes? As minhas meninas, é claro que eu não posso terminar o programa sem brindar com as minhas meninas. Um copo pra mim. Venham pra cá, Carolzettes. E eu quero dizer o seguinte, como eu disse na abertura do programa, quero agradecer muito em primeiro lugar. Vem pra cá, vem, 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 vem. Aqui atrás não tá bom, elas querem ficar aqui atrás do balcão. Quero agradecer muito a você, muito, muito. Obrigada pela força, pelo carinho, pela energia, por tudo que você dedica, né? O tempo do seu dia assistiu você bonita. Obrigada de verdade. A gente cresceu, olha lá, minhas Carolzettes. Apareçam, Carolzettes, vocês são muito lindas. Fiquem aqui. Vem cá, Lilzinha. E eu quero dizer que o ano de 2012 promete, estaremos aqui unidos sempre, obrigada, pra que a gente possa levar sempre pra sua casa o melhor, com toda a nossa dedicação, com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor e, claro, com muita união e trabalhando sempre aqui, porque esse é o mais importante. Um beijo enorme. Feliz 2012 pra todo mundo. Aê! Até no novo, gente. Até 2012, segunda-feira, a gente tá ao vivo, viu? Não sai daí. Beijo enorme. E um ótimo, ótimo Réveillon pra você. Êêêêê! Obrigada, meninos! Fogo! Saiba tudo sobre problemas respiratórios causados pela poluição. Hoje, duas da tarde, no Mulheres. Assista agora, vai na Gazeta. E logo após, Delícias do Chefe. Saiba tudo sobre problemas respiratórios causados pela poluição da Polácia. E aí